e fala galera sejam muito bem-vindos mais uma vez mais um videozinho aqui de automação criar uma automação bacana aqui para utilizar no WhatsApp Beleza você vai utilizar essa automação no seu WhatsApp eu criei como base aqui um bote para serviços de internet ou onde nesse sistema vai ter um cadastro a pessoa vai ter um cadastro número interno ou um CPF ou eu criei aqui como área do cliente então você vai ter o número do cliente e a partir do momento que você digitar o seu número do cliente você vai ter ele todas as suas informações fiz aqui para serviço de internet algo básico se você pegar como como modelo você vai poder criar o seu também tá bom vamos fazer primeiramente aqui a planilha tá eu tô aqui na planilha eu vou explicar para vocês na planilha e depois a gente vai pro lá para o aplicativo vem comigo Beleza aqui ó estou dentro da planilha do Google vou explicar para vocês é muito tranquilo muito simples eu vou utilizar três colunas na primeira coluna você vai digitar a frase de recebimento por exemplo coloquei aqui Oi Olá tudo bem boa tarde boa noite bom dia a frase que você quiser a frase de treinamento para quando a pessoa chegar ela digitar ela vai receber a resposta de acordo com com aquela mensagem na coluna B eu vou ter a resposta para essa mensagem recebida que é Olá sou um atendimento virtual atendente virtual deixa eu botar aqui o o L segue abaixo o menu é digite um número por vez e coloquei um menu básico aqui um dois três quatro área do cliente segunda via pedido sair beleza que que significa se essa coluna se aqui é a prioridade então prioridade 2 quando contém na frase por exemplo aqui na frase Oi se contiver na frase Oi ele vai responder essa ele vai dar essa resposta e um é uma prioridade exata a pessoa tem que digitar exatamente o número um para receber a resposta que era do cliente quando a pessoa digitar um ele vai receber que digite o número do cliente e quando a pessoa digitar o número cliente que essa aqui ó também né nessa linha aqui um dois três seria o número do cliente e também está como critério é mensagem exata e ele vai receber aqui para cada cliente você vai fazer essa estrutura Zinho aqui ó e pode não ser o mais eficiente mas ajuda para quem está começando ou até mesmo se você souber estruturar fica uma parada maneira fica algo bem legal botei o nome a idade o plano tipo de plano de internet ou qualquer coisa que você quiser o valor a data de início vencimento e aqui o boleto caso a pessoa perca o número do boleto o número ali do código de barra para pagar tá tranquila que você pode deixar ele bem mais completo feito isso aqui vamos lá para o aplicativo que eu explicar para vocês como que vai ficar embora vamos lá aplicativo aberto aqui no atalto agora o atalto era o atalto não sei por que tirar o S mas é isso aí o aplicativo é o mesmo beleza que a gente vai fazer em primeira mão aqui em casa o ron você vai habilitar essa chavezinha e aqui você vai abrir aqui onde eu cliquei texto de resposta automática você vai marcar aqui ó personalizar responder deixa marcado e lá no check aqui é só isso vamos para menu cardápio vamos clicar aqui em planilha que a gente vai fazer o que que você precisa fazer adicionar planilha clicou aqui ele vai buscar a planilha que eu criei se você não se não aparecer nenhuma planilha aqui mesmo que você esteja logado aqui ó voltar para você ver tá vendo eu tô logado aqui no meu gmail mesmo que você esteja logado e não apareça uma planilha zinha aqui que adicionar novamente é muito simples é só você criar uma nova planilha dá o nome para ela próximo próximo e voltar e ela vai aparecer aqui aí você abre lá no gmail aí você abre lá no seu google planilha e ela vai estar lá bonitinha criada como eu já tinha criado ela tá aqui ó botnet show de bola feito ver planilha ou tá feito uma observação super importante para você que for criar esse bot aqui dentro toda vez que você fizer uma atualização lá na sua planilha você precisa vir aqui nos três pontinhos e sincronizar se não não funciona já tive pessoas é que fizeram tentaram fazer e disseram que não estava sincronizando os dados não estavam sendo puxados é por isso você tem que vir aqui e sincronizar e mesmo que você marca o auto sync aqui você vem aqui quando adicionar algo lá dentro dentro da tua planilha como se atualizar ela ela você vem aqui sincronizar agora vamos fazer o teste e sempre deixar ligado aqui também ó fora em se for inglês só jogar para o ladinho direito vamos vir aqui embaixo no teste teste responder pessoal espero que vocês tenham gostado tenham entendido caso tenha alguma dúvida deixe na descrição aqui que se eu souber eu farei questão de ajudar vocês beleza um grande abraço deixe seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo abraço